Seja bem-vindo ao Cavaleiro do Morcego, meu nome é Fábio e bora lá meus amigos para o review aqui da série dos Titãs. O sétimo episódio já chegou na HBO Max americana, então já dá para a gente trazer os comentários aqui desse episódio que eu achei mais ou menos, meio fraquinho, alguns pontos, tem algumas coisas que a gente pode discutir aqui em relação a um aspecto, um elemento do universo do Morcego importantíssimo que é apresentado nesse episódio, mas eu achei ele talvez um dos mais fraquinhos, por assim dizer. Pelo menos tem mais Titãs aqui envolvendo as cenas de batalha, não tão focados somente na Bat-Família. Então vamos fazer uma sinopsezinha breve aqui, depois comentar, talvez entrar nos spoilers se for necessário, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Morcego. Conforme vimos no episódio anterior, Gotham City está caindo caos graças às ações do Jason Todd distribuir a toxina anti-medo do espantalho entre a população, fazendo com que Barbie e Dick fiquem preocupados e tenham que agir para evitar maiores problemas. Enquanto isso, o espantalho surpreendentemente aceita bem a traição de Jason Todd, mas o vilão tem um plano. Um plano que acaba causando o colapso do Jason Todd quando este inala um dos últimos lotes da droga que é fabricada pelo espantalho, enquanto o vilão resolve então assumir a responsabilidade e ir até uma reunião com os líderes do submundo de Gotham City. O espantalho, como ele diz, não é o Batman. E cabe aos titãs então correr contra o tempo para desfazer então todas as artimanhas do espantalho e impedir mais da disseminação da droga. Antes de continuar sempre lembrando que a primeira postagem tem o motor de quadrinhos contos contos, dá uma olhinha para o hotel que é grátis ao bolso, está rolando ofertas da semana na loja da Panini também, tem bastante coisa interessante. Se você for fazer suas compras na Amazon, na loja da Panini, Shopping, Magazine Luiza, Submarino, qualquer outra loja na internet, usem os links que estão aparecendo na sua tela que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto em debate mativo, meu muito obrigado. Vamos começar falando sobre espantalho Jason Todd, meus amigos aqui, porque eu acredito que a série talvez esteja tentando trabalhar uma redenção do capuz vermelho. A gente viu que os personagens, os vilões aqui estão se bicando, o Jason resolveu tomar a frente para tentar sacanhar os titãs e ao mesmo tempo distribuir a droga, tal qual a gente viu na sinopse, e que levou até inclusive a possível morte do pai do Tim Drake, o personagem que foi esquecido nesse episódio, vamos ver se no próximo ele aparece aí com maiores informações do seu destino aí. Mas realmente eu tenho o sentimento que a série talvez queira trabalhar o fato do capuz vermelho se distanciar aqui do espantalho e rever as suas atitudes, mesmo que contrário aos titãs, que eu acredito que ainda tem pano para a manga em relação a esse antagonismo do capuz vermelho com os titãs, mas pode ser que chegue no final da temporada e seja um anti-herói, e não necessariamente um vilão dos titãs. Porque lembrando, tem aquele rumor que foi trazido pelo pessoal do Vulcan Reporter, que é um site de insiders um tanto quanto confiáveis em relação aos titãs, eles acertaram bastante coisa em relação à série, é que talvez nós tenhamos aí uma série spin-off com o capuz vermelho e os foragidos. Então eles tentando trabalhar a redenção do personagem aqui, abre a possibilidade de você fazer esse spin-off, né? Não sei se isso necessariamente vai acontecer, mas me parece que a série está trabalhando nisso, quando eles colocam então o espantalho contrário ao Jason Todd aqui, né? Fazendo ali o vilão realmente ser o vilão que a gente conhece dos quadrinhos, filmes e assim por diante. Eu gostei do espantalho, da caracterização aqui do personagem na série, e eu tenho gostado da atuação do ator que está vivendo também aqui o vilão. Ele realmente me transparece bem o espantalho, e eu gostei muito de uma cena quando o espantalho vai conversar com o submundo de Gotham, e a galera fica um tanto quanto temerosa em relação ao espantalho, né? A galera vê o espantalho e fala, Vig, calma aí, espantalho, relaxa aí, não vai fazer nada com a gente. O submundo de Gotham realmente tem medo dos loucos da cidade, e isso é um aspecto que eu achei bacana eles terem retratado aqui. Mas, em relação ao vilão, eu acredito que, primeiro, eles vão tentar desfazer essa espécie de união aí do espantalho com o Jason Todd, com o Capuz Vermelho, para depois trabalhar o Capuz Vermelho, então, tentando se regenerar aí, depois dessas brigas todas que ocorreram com os titãs. Eu acho difícil você conseguir fazer uma redenção do Capuz Vermelho depois de tudo que aconteceu, mas vamos ver como é que a série vai tentar trabalhar isso. E aí a gente chega a outro ponto importante da série, que é a questão do oráculo, ou da oráculo, que é a inteligência artificial que é usada pela Bárbara e pelo Dick Grayson, né? Especificamente para ser uma inteligência artificial, talvez, criada pela Bárbara. Eu não sei como é que a série estipulou isso. A Bárbara tem muito medo do oráculo, tal qual a gente viu nesse episódio, e eu senti que, na verdade, esse oráculo tem muito mais cara de irmão olho do que, necessariamente, oráculo. Lembrando que oráculo é uma das identidades secretas que a Bárbara teve ali no período que ela ficou na cadeira de rodas. Então ela acabou se tornando essa pessoa que tinha suas habilidades hackers aí e acabava ajudando toda a Bat-Família. Inclusive, teve um período que ela ajudava a Liga da Justiça diretamente, na fase do Grant Morrison até. E aqui a gente percebe que a Bárbara não tem esse lado oráculo. Ela realmente parece, assim, ver a oráculo, o oráculo, como um terceiro fator, né? Uma inteligência artificial que realmente ajuda ela ou ajudou ela no passado. Ajudou e teve problemas também, tal qual a gente vê a Bárbara relatar, que teve problemas com a questão do FBI e assim por diante. Então, eu realmente senti que, na verdade, esse oráculo tem muito mais uma vibe de irmão olho, de Big Brother mesmo, tal qual a gente viu já o Batman tendo seus problemas. Eu realmente fiquei na dúvida se a Bárbara que construiu o oráculo ou se foi o Batman que construiu o oráculo. Eles destacam aqui no episódio que o oráculo foi muito fundamental para derrotar o espantalho no passado, que vai levar, inclusive, até alguns detalhes no que envolve os planos do próprio espantalho para tentar impedir que os titãs derrotem ele dessa vez, né? O que a Batman derrota ele desta vez. Mas eu achei meio estranho a maneira como o oráculo é usado e a maneira como o espantalho também chega até o oráculo. Eu achei que ficou muito fácil a gente ver realmente ali o vilão se adentrar no que envolve ali toda essa inteligência artificial. Por mais que tenha uma mínima explicação em relação a isso, eu achei que talvez eles poderiam ter explicado um pouco melhor como é que o cara consegue ter acesso a uma inteligência artificial daquele que late, né? Que é protegido pela polícia, pela Bat Família, pela Bárbara e etc. Então eu achei estranho. Tem uma mínima explicação, mas ainda eu achei estranho a maneira como se é destacado todo o envolvimento espantalho com o oráculo. Eu preferia que o oráculo fosse uma identidade da Bárbara realmente, né? A Bárbara tivesse no passado trazido essa identidade à baila, né? Ela tenha sido o oráculo, tenha feito toda a sua fama aí como essa hacker famosa para depois adentrar ali como comissária de polícia na cidade e não o oráculo ser esse Big Brother. Talvez, como realidade alternativa, por assim dizer, né? Ser outro universo e assim por diante, a gente pode pensar o oráculo realmente sendo essa mistura aí que envolve o Irmão Olho. Até porque oráculo foi a identidade da Bárbara, mas também tivemos uma inteligência artificial, inclusive que foi vilã da Batgirl no futuro, no passado, no presente, causando muito problemas para a nossa heroína. Então também não é uma coisa absurda, mas ao mesmo tempo eu preferia que tivesse um pouquinho aí de Bárbara Gordon sendo oráculo. Entretanto, tá lá, né? Realmente a gente vê uma versão aqui diferente desse fator importante da Bat Família. Um dos pontos principais do episódio aqui vai ser a questão do envolvimento da Estelar com a Estela Negra. Eles vão continuar fazendo então aqui a construção da relação de irmãs, basicamente. Então você vê aqui o episódio intercalar aqui boas conversas das duas personagens, interação, motivos pelos quais a Estela Negra acabou cometendo os crimes que ela cometeu em Tamarã. Eu acredito que a Estela Negra esteja enganando um pouquinho a sua irmã para tentar conquistar a confiança para depois ela virar a vilã que ela é para os titãs. Então eu acredito que a construção está sendo pautada aos pouquinhos, mas essa parte aqui dos titãs da série ela está sendo feita de uma maneira que eu acho que vai contribuir muito, tal qual eu já destaquei em vídeos anteriores, para a gente ver a Estela Negra como uma boa vilã realmente e destacá-la como uma boa antagonista dos titãs e da Estelar. Então aos poucos você vai pontuando isso, uma coisa que eu achei interessante como está sendo trabalhado. Agora, um fator que eu acho que talvez complica um pouco o lance dos titãs é o envolvimento de mortes que nós temos aqui, às vezes de inocente e às vezes também de bandidos e etc. Nós temos duas mortes especificamente nesse episódio de pessoas que não são talvez tão importantes assim no sentido de protagonismo, mas que me gera, digamos assim, uma visão diferente desses personagens, desses nossos protagonistas aqui. Primeiro, é uma vítima do espantalho que aparece. Eu fico tanto quanto admirado a maneira como o Dick Grayson acaba reagindo à morte dessa pessoa. Uma pessoa morre e o Dick Grayson experimenta e dá uma batidinha ali no ombro do Superboy. É, tentamos aqui, não deu, vamos passar para a próxima, beleza? Show de bola. Não que o Dick Grayson precisasse ter uma ligação emocional, ficar em luto e assim por diante, mas também, tipo, um segundo para o cara falar ou desdenhar necessariamente da morte em si, eu achei meio complicado. Por isso que eu vejo, assim, que a série não trabalha muito bem o impacto da morte ou de morte de pessoas para o grupo, para os super-heróis. Não construindo aquele equilíbrio emocional em relação à maneira como os super-heróis devem se portar, talvez, na minha visão. Eles realmente são pessoas que não ligam para esse detalhe e veem, talvez, a morte de pessoas como uma consequência natural de todas as atitudes que eles têm dentro da cidade. A outra morte que temos envolve a estrela negra estelar, né? Que a gente tem a morte de uma pessoa que não é necessariamente uma vítima inocente, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma execução, de certa maneira, pelas mãos de uma das personagens. E você vê a construção, talvez, de um lado mais vilanesco de uma personagem, mas, necessariamente, coloca ela como uma vilã, né? A personagem que acaba causando toda essa morte. Mas, aqui, a gente vê também sendo trabalhada aquela linha da quase ultrapassagem no que envolve você se tornar um antagonista, ou se tornar uma pessoa má, né? De novo, a série dos Titãs, ela não quer saber se você é um super-herói, se você é um vilão, né? Talvez todos estejam na mesma caixinha, a diferença só, talvez, a maneira como você age no depois, sei lá. Pelo menos, a segunda morte, ela trabalha essa relação da Estelar com a Estrela Negra, né? Pra tentar justificar a atitude da irmã da Estelar. Mas, mesmo assim, é uma coisa complicada. Dito tudo isso, nós chegamos ao final e a gente tem uma batalha grande que envolve os Titãs contra a turminha do espantalho. Que é, realmente, uma cena mais Titãs, por assim dizer, né? Conforme eu destaquei no começo do vídeo, nós temos aqui uma pegada muito mais Titãs do que, necessariamente, Bate Família. Então, você vê toda a interação aqui, toda a ação que envolve os Titãs contrários, então, aos vilões do episódio, ao vilão espantalho, especificamente. Então, uma boa cena ali. Eu achei que, ainda assim, talvez, ela fica um tanto quanto a ativiciar alguns momentos, quando você vê algumas interatividades ali. Algumas lutas ficaram legais, outras nem tanto. Mas, pelo menos, é aquele momento, realmente, que a gente tem um grupo de Titãs atuando. Eu gostei do conceito, também, de se arrumar pra luta. Quando a gente vê ali a Estrela Negra, a Estelar, conversando com o Superboy, né? Todo mundo se arrumando, colocando seu uniforme, dá ali uma braçadeira pra Estrela Negra, ela se arruma, não sei o quê. Realmente, a galera tá se arrumando pra balada, basicamente, né? Pra ir combater o espantalho. Gostei desse conceito, é bacana, né? Ao invés de ter aquela cena muito mais, digamos assim, heróica, né? Da galera colocando a máscara, testando os seus aparatos, não sei o quê. A galera se reunindo na cozinha, tudo mais. E aí, vamos combater a galera lá? Vamos, vamos lá, pega isso aqui, não sei o quê. Tá arrumado, tá bonito, hein? Tá legal, tá bacana. Enfim, só um detalhe, nada que comprometa o episódio, a série pro completo. Mas eu gostei desse momento aí, né? Então, tá aí, se você gosta bastante, né? Se você quer ver mais coisas do Titãs, esse é o momento pra você vibrar, então, e se divertir com a galerinha reunida. E finalizando, nós temos continuidade no que envolve, então, o relacionamento Dick and Babs, Dick Grayson e Barbara Gordon. E uma das coisas que a internet gosta é o tal do chip. Eles gostam de chipar todo mundo, né? Surgiu um personagem novo, a internet gosta de chipar pessoas. E o grande sentimento que eu vejo dos amigos que acompanham o Titãs é talvez uma raiva em ver o Dick com a Barbara e não o Dick com a Estelar, né? Então, você vai ver aqui os relacionamentos sendo construídos, mas eu acho que a temporada não vai se focar tanto no Dick com a Estelar, mas sim no Dick com a Barbara e todo o passado que eles têm junto. Que é uma coisa importante que vem nos quadrinhos e que, inclusive, tá sendo trabalhado hoje em dia até com esses dois personagens. E aqui você vê muitas construções nesse sentido também. Eu acredito que, na verdade, a Estelar, eles querem trabalhar mais o relacionamento com a irmã, ficar mais nisso, né? Fazer vários relacionamentos de um personagem só talvez não seja tão saudável assim dentro da temporada. Então, enquanto a Estelar está sendo trabalhada com a Estrela Negra, a gente vê que o Dick e a Barbara sendo trabalhados com as suas relações que, possivelmente, você vai ver muitos problemas também surgindo nessa relação. Problemas de discussão da maneira como eles agem, como tem que ser e assim por diante. Então, é uma dramaticidade criada em relação a tudo isso. No final das contas, meus amigos, é um episódio que eu achei que tem uma coisa ou outra interessante. Talvez não seja um dos episódios que mais me agradou, mas também não foi um episódio que mais me deixou com raiva, né? Tal como alguns no passado. Esse foi tranquilo dentro da questão do que envolve as polêmicas de construção de personagem. Por mais que tenha essa questão das mortes aí que eu ainda acho que é um tanto quanto estranho. Agora é esperar para ver se nos próximos episódios a gente vai ter a volta de alguns personagens que eu senti ausência dentro desse sétimo episódio, que é a Lady Vick. E também o Tim Drake. Quero ver o que aconteceu com esses dois personagens. Eu acho que a Lady Vick era uma personagem essencial para aparecer nesse sétimo episódio. Não apareceu, não sei porquê. Mas vamos ver se ela aparece mais para frente. Beleza? Então é isso. Dadas as minhas considerações, quero saber a sua também. O que você achou do episódio? Gostou, não gostou? Gostou das construções? Achou que teve problema? Tem algum detalhe que eu não tenha falado que você acha que vale a pena destacar? Coloca aqui embaixo nos comentários. Quero saber tudo de você. Me come. Deixa o morseguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se notificar os nossos vídeos e isso ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui.